Talvez Porque eu só penso em você Preciso te encontrar Mais uma vez te ver Eu quero tanto te falar Atende que sou eu Me apaixonei Talvez Ah, diz pra mim Tudo aquilo que eu preciso ouvir Da sua voz Ah, diz pra mim Que você também andou Pensando em nós Porque eu só penso em você Preciso te encontrar Mais uma vez te ver Eu quero tanto te falar Atende que sou eu Me apaixonei Talvez Ah, diz pra mim Tudo aquilo que eu preciso ouvir Da sua voz Ah, diz pra mim Ah, diz pra mim Tudo aquilo que eu preciso ouvir Ah, diz pra mim Que você também andou Pensando em nós Talvez Que você também andou Pensando em nós Talvez Talvez Obrigado